minhas crianças curtindo olha o maridão lá ai a câmera desfoca oi meu amor oi meu amor oi 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 Vamos lá, vamos lá. Que festa, hein? Que festa, hein? Que festa, hein? Que festa, hein? Oi, Coisa linda! Tudo bem? Tá gostando? Você tá gostando? Eita, que gostoso, Bodezo! Hora do almoço, em família, no Termas dos Baranjás Comemorando aniversário do dezoitão aqui, ó É dezoito? Tem certeza que é dezoito? Meu Deus! E aí, o que que tá achando? Tá gostando, mô? Tá gostando do parque? Tá gostando, Davi? E da comida? É? Ah, tá comendo com o papai Tá gostando, gente? Da comida ou do parque? Vixe, do parque! O parque é uma maravilha! De tudo, né? É lindo o parque! Muito lindo! Muito bom, gente! Mostrei o parque! Muito gostoso! Tem a família toda reunida ali atrás também, ó! Dá um oi aí, pessoal! Pessoal, dá um oi! Pessoal! Pessoal! Dá um oi! Família toda reunida! Mãe, pai, irmãos, sobrinhos, cunhados... Todo mundo feliz, comemorando o aniversário da nega aqui, ó! Dezoito anos! Meu e meu filho! Ah, é! Tem o aniversário do Matheus também, né? Um aninho! Um aninho e dezoito anos dela! É! Com certeza! Está sendo, né, gente? Muito bem! Então vamos almoçar! Vamos aproveitar! Agora eu vou comer também! Música Depois do almoço... Olha a preguiça! Olha a preguiça desses veios! Olha a cara dele! E aí, gostaram do almoço? Adoramos! É? Olha o presente da boca mesmo! Olha o bucho dele! Mãe! Mãe! É o presente da minha boca mesmo! É? Olha aquele lá! Depois do almoço! Pra onde é que foi? Ah! Os tios! As crianças aqui! As crianças aqui! O papai aqui, tá com preguiça? Depois do almoço é terrível, né? Tô quase dormindo em pé. Tirada da cesta. Tem uma cesta ali daqui a pouco. Preparada? Ai, que medo. Preparado aí, Ricardo? Preparado? Preparado, Mari? Preparado aí, Rô? Preparado, Rô? Ei! Mari, preparada? Preparada? Preparado? Preparado, nossa cor. Ai, meu, tá daquele jeito. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Tá dando medo. Ai, melhor nascer sentado. Fica na que eu não vi o... Segura, hein? Tem um, dois, 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 um! Bom! Um, dois, dois, três, dois... 1, 2, 3 Que delícia! 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 Foi muito bom! Foi show de bola! A água me levou! Nossa! Eu tomei um caldo e ainda achei que perdi o celular! Foi engraçado! Ai! Foi muito bom gente! Meu Deus! O aniversário vai ficar na história hein gente! Vai mesmo! Meu Deus! Maravilhoso! Só to até vendo! O melhor aniversário hein! É! Comemorando daquele jeito! Tá feliz filha? Tá feliz? Eu to animada! To feliz, animada! To daquele jeito hoje! Felícia né? Uhum! Muito bom! Agora vamos para o próximo! Que delícia! Que delícia! Vai lá Ron! Olha! Que paraíso para as crianças! Uuuu! 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 Que paraíso para elas! Né? Que delícia! Olha! Uuuu! Olha! Ai água fresquinha ó! Uuuu! É! Vai! Vai Gê! Zê! Vem! Olha! Que delícia Gê! Vem! Aaaaaaah! Uuuu! Uuuu! Aaaaaaaah! Uuuu! Uuu! Uuuu! Uuuu! Aaaaaah! Ai! Que delícia! O uuuu! Que delícia! Meu Deus! Ó! Uuu! Ouuu! Davi! Vem aqui! Vem! Aqui, ó! Davi! Vem! 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 Criassona! Vem! 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 Vem, filho! Vai virar, Mari! Vai virar! Vai virar! Aqui! 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 Tá? Tá! Espera aí! Vamos aqui comigo! Vem cá! O balde vai virar! O balde vai virar! O balde vai virar, Miguel! Vem cá! Vamos lá! Vá! 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 eu já peguei com as duas ali ai meu Deus do céu a Gê está vindo de lado vamos ver como vai ser a reação dela será que é agora? será que é agora? no verde, no laranja, no roxo ou no azul? eu só desci porque eu só estava lá em cima qual que a Gê vai descer? eu queria ir nele, mas ela é cheio qual que é a Gê? qual que é a Gê? qual que é? essa porra, mas não é o nosso? vai! 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 Obrigado! Ai! Mais um tio vai descer! Mais um tio! Mais um tio! Ai! Um stress forte! Por favor! Um stress forte!